Foi lançado em Aracaju o projeto Jovens Cantores do Brasil, desenvolvido pelo maestro Sérgio Cunha, com apoio do Sistema Fecomércio Sesc Senac, através do Sesc. O lançamento nacional aconteceu no Hotel Sesc Atalaia, com a presença de apoiadores e patrocinadores dos Jovens Cantores do Brasil. O projeto, que atenderá crianças e adolescentes de 9 a 16 anos, alunos de escolas públicas e particulares, com o objetivo de estimular a cultura erudita e motivar crianças e adolescentes a descobrirem seu talento para o canto. De acordo com o idealizador do projeto, serão selecionadas 40 vozes entre os inscritos. Olha, o projeto Jovens Cantores do Brasil, que felizmente está sendo lançado hoje, são cursos permanentes para crianças de 9 a 16 anos, com formação em teoria musical, técnica vocal, história da arte, história dos compositores e, como resultado, a formação de um grande e lindo coral, mostrando e desenvolvendo o talento dessas crianças, mostrando para Sergipe, Aracaju e todo o Brasil. Para o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Laércio Oliveira, o projeto Jovens Cantores do Brasil é uma grande oportunidade para que se estimule a formação musical das crianças, criando oportunidades para as crianças conhecerem os caminhos musicais e descobrirem potenciais talentos para a carreira musical. A cultura faz parte da nossa raiz, não só do nosso Estado, mas também do Sistema Fecomércio Sesc Senac. Nós somos comprometidos com isso. Quando surgiu a ideia de a gente participar desse projeto Jovens Cantores do Brasil, a gente abraçou a causa de imediato. Estamos emprestando toda a estrutura que nós temos aqui, porque é um projeto que alcança as crianças, independente de condição social, que busca principalmente uma precaução em termos de saúde, a saúde da voz, que é um dado importantíssimo para aqueles que usam a voz como instrumento de trabalho. Além de tudo, é um projeto que integra. A arte que a gente desenvolve aqui no nosso sistema, a gente acolhe a todos, independente de condição social, onde quer que ele esteja. Muitas vezes a gente até vai buscar para que a pessoa, o jovem, a criança ou o adulto não perca essa oportunidade, porque ele adentra ao nosso sistema e a partir daí a gente cuida dele com muito carinho. A gente espera e trabalha para que a gente encontre e descubra talentos. Se a gente quer incentivar isso, porque a gente acredita nisso, porque certamente aqui no nosso Estado tem gente boa, tem gente de talento. O projeto conta com o apoio da Universidade Tiradentes, Banco do Nordeste, Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Cultura, FENEM e AutoCenter, que prestará assistência médica em otorrinolarigologia para os alunos que participarem do projeto. A Universidade Tiradentes, que sempre apoiou a cultura sergipana, apoia mais este projeto, que envolve jovens cantores do nosso Estado. É um apoio via lei de incentivo à cultura, que nós estamos fazendo, e vamos apoiar também, inclusive, no processo seletivo, quando o protocolo estadual autorizar, os alunos estarão lá no nosso Innovation Center participando de uma parte do processo seletivo. E é um projeto que vai valorizar muito os cantores mirins, os cantores jovens do Brasil, que serão acompanhados por uma equipe de fonodiologia, coordenada pela doutora Silvia Pinho, de canto, coordenada pelo maestro Sérgio Cunha, e terá o apoio aqui, institucional, na área de saúde, de laringologia e voz, da clínica AutoCenter. Então, todos os jovens selecionados para o projeto, os jovens cantores, passarão por uma avaliação clínica de laringe e de voz, e terão também o acompanhamento devido, caso aconteça a necessidade de algum tipo de tratamento, enquanto durar o projeto. A CIDADE NO BRASIL